Vale picanha, um pecuarista filho de um amigo pessoal do Lula que foi condenado na Lava Jato, propõe aí um vale picanha, um vale carne a ser financiado pelo governo federal e que seria destinado aí para as famílias mais pobres poderem comprar a sua carninha prometida picanha por parte do governo Lula na sua campanha eleitoral. O primeiro ponto é que há aí um claro conflito de interesses de um pecuarista filho de um sujeito que foi condenado na Operação Lava Jato, amigo pessoal do presidente da república propor um programa que vai beneficiar diretamente o seu negócio. E o segundo ponto é a piada sobre o valor do programa que é completamente insuficiente para você comprar a prometida picanha do governo Lula. A gente vai falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like para fortalecer o canal, compartilhar esse vídeo. Lembrando que sou pré-candidato a prefeito na cidade de São Paulo justamente para combater esse populismo, essa demagogia, como por exemplo o Guilherme Boulos vai lá, faz a propaganda do Celtinha, quando na realidade sempre andou com motorista, carro blindado, segurança, eu mesmo já vi isso e ele fica com essa demagogia do Celtinha enquanto já gastou mais de duzentos mil reais do meu, do seu, do nosso dinheiro para fazer propaganda de si próprio. Pois é. Então se você quiser me ajudar nessa empreitada, eu vou pedir para você se inscrever aí no projeto Muda São Paulo, o link está na descrição. E também a Escola Superior de Líderes do Movimento Brasil Livre, que já está com as suas inscrições aí abertas e você que quiser disputar a eleição, exercer um mandato junto com a gente, é só você se cadastrar. Pois muito bem, o governo Lula estuda propostas de vale-carne de 35 reais para quem recebe Bolsa Família. 35 reais, meus amigos, é o que o governo Lula quer dar para os mais pobres para eles poderem comprar a prometida picanha. Um ano depois, se você já exerceu um ano de mandato, começa a se pensar num programa para cumprir a promessa da picanha. E aí vem o valor, 35 reais por mês, 35 reais por mês vai garantir o final de semana com jorrasquinho, com picanha, com cervejinha, como o Lula prometeu? Pelo amor de Deus, é óbvio que não. O governo Lula estuda a criação de um voucher para permitir que famílias pobres possam comprar até 2 quilos de carne bovina por mês, com 35 reais. A ideia foi apresentada por um grupo de pecuaristas ao ministro Paulo Teixeira numa reunião em Brasília. O nome provisório sugerido pelos próprios pecuaristas é programa carne no prato. Teixeira disse ter encaminhado a proposta para análise da Casa Civil e do Ministério do Desenvolvimento Social. Os pecuaristas, entre eles, aqui vem já a primeira pegadinha. Guilherme Bunlay, filho, quem se lembra bem desse sobrenome, acompanhou bem a Lava Jato. Filho do empresário José Carlos Bunlay, amigo de Lula e condenado na operação Lava Jato. No desenho desse Vale Carne, as pessoas vão poder comprar carne na rede credenciada pelo governo federal. A gente sabe muito bem, no final das contas, quais são as empresas que vão se beneficiar de programas que credenciam apenas os amigos do governo, os amigos do PT, os empresários patrimonialistas que vivem de conchavos com poder e que crescem às custas do dinheiro público. Não é como se o sujeito fosse poder pegar o Vale Carne dele e comprar carne no lugar que ele quiser. Óbvio que não. Vai ter uma rede credenciada, e o credenciamento, evidentemente, vai ser feito pelo governo federal, e aí a pessoa vai poder comprar apenas as carnes dessas empresas, desses vendedores que estiverem autorizados pelo governo federal. Isso é um prato cheio para escândalo de corrupção, para conluio, isso é um prato cheio para mais uma das práticas corporativistas, patrimonialistas, no nosso país, em que uma elite corrupta suga dinheiro público sobre o pretexto de estar ajudando os mais pobres com programas sociais, mas, na verdade, trata-se de uma grande bolsa empresário, e não é o pequeno micro empresário, os 99% dos empresários do nosso país. Não, a gente está falando de uma elite patrimonialista que vive dos benefícios do governo. Mas, para além disso, a proposta desenhada no esboço que foi colocado por o ministro Paulo Teixeira, permite que você compre apenas carne de boi. Então, vamos parar para pensar do ponto de vista de política pública. Vamos parar para pensar do ponto de vista de resultado, de eficiência para o usuário dessa política pública. Por que o mais pobre não pode escolher qual a proteína que ele quer consumir? Se ele quer comprar carne bovina, beleza. E se ele quiser carne suína? Se ele quiser carne de frango? É óbvio que o programa foi desenhado para beneficiar os empresários amigos do Lula e do PT, que querem lucrar com aquilo, porque eles próprios produzem carne bovina. E se carne bovina sequer fazer parte da dieta dessa família? Ela vai perder um benefício que outras famílias vão ter? Se você quer melhorar a qualidade de vida das famílias mais pobres e fazer com que elas possam consumir, dê a liberdade para que elas consumam aquilo que elas querem, aquilo que elas julgam prioridade para a sua família. E não imponham um produto que elas precisam adquirir com o benefício do governo que você está criando. Porque você, governo, nós, políticos, não sabemos a prioridade do dia a dia das famílias como as próprias famílias conhecem as suas prioridades. Isso é lógica básica. Isso é óbvio. Então, não faz o menor sentido limitar qualquer bolsa a qualquer produto, a não ser que seja um grupo de... Ah, comprar comida, de maneira geral. Aí sim, pode até fazer sentido. Para consumir cultura, de maneira geral. Aí aquela família escolhe. Se vai no show, se vai no teatro, se vai no cinema. Uma amplitude... Com essa amplitude, sim, faz algum sentido você estabelecer balizas para onde está direcionado aquele programa social. Agora, você escolher, como, por exemplo, acontece com a Lei Rouanet, não. É esse espetáculo que vai ser beneficiado. É esse o artista que vai ser beneficiado. E, na maior parte das vezes, o mais pobre nem tem acesso ao cara que recebe a Lei Rouanet, que deveria ser para democratizar a cultura. Mas, mesmo quando ele tem acesso, ele está sendo obrigado a financiar uma expressão cultural, artística, que não necessariamente é aquela que ele quer, que ele deseja, que ele admira, que o inspira. Daí vem o fracasso do Fome Zero. O Fome Zero foi essa tentativa de estatizar o combate à fome, centralizar numa estrutura burocrática. E o governo compra a comida, decida qual é a comida que vai ser comprada, trabalha a logística, trabalha a entrega dessa comida. Quando eu consigo dar mais dinheiro, gastando menos, garantindo melhor qualidade de vida para as famílias, simplesmente dando dinheiro para a pessoa. Em vez de construir uma rede inteira estatal burocrática para distribuir comida para a pessoa, dá o dinheiro para ela comprar comida onde ela quiser. Em vez de eu ir lá fazer uma competição para saber quem é que vai vender o arroz, quem vai vender o feijão, quem vai vender a carne, quem vai fazer o transporte, criar uma secretaria, criar uma diretoria, faça um cadáver. Em vez de toda essa burocracia infernal, dá o dinheiro para quem precisa, o cara compra o que ele quiser, no lugar que ele quiser. Agora, é óbvio que não é a intenção desse governo ter a melhor política pública possível. Aliás, é sim, ter a melhor política pública possível para os bolsos privados dos seus aliados. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país, e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta. MBL